E aí, torcedor Grenat, que maravilha eu estar de volta aqui. Dia 11 de abril está se aproximando. Você sabe quem eu sou já, né? Você deve estar adivinhando. Sim, senhor, cantei aquela música, Querência Amada, considerada o segundo hino do nosso estado. Então acessa o link lá, na descrição, pra você ganhar uma camiseta e concorrer a uma camiseta do Caxias. São 84 anos de glória do Caxias. Yas!